Olá, Brasil! Eu sou a Andressa Beata e essa é a nova temporada do AgriShow para Elas. Nós teremos cinco encontros para conversar com mulheres maravilhosas sobre temas que se relacionam com os desafios da presença feminina dentro do agronegócio. No primeiro episódio, nós conversamos sobre as comunidades, sobre a importância de nós nos organizarmos em grupos e hoje nós vamos falar sobre as lideranças, lideranças também desses grupos. Temos conosco hoje três mulheres incríveis que eu vou apresentar agora. Carla Freitas, que é empresária e produtora rural e dirige a empresa agropecuária Bela Vista em Condônia e é presidente do NFA, o núcleo feminino do agronegócio. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Andressa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. E também Érica Bambart, que é pecuarista da Fazenda Engenho, no município paulista de Pirajuí e presidente do GPB Rosa, desde que eu também faço parte. Olá, presidente! Olá, obrigada pelo convite. Obrigada, Andressa. É um prazer estar com vocês e vamos tentar hoje aí bater um papo e falar um pouco mais sobre esses grupos que têm cada vez mais crescido. Obrigada, Érica. Também com Melissa Freitas, que é produtora rural e idealizadora do movimento AgroLigadas, um movimento de união das mulheres do agronegócio, iniciado para melhorar essa conectividade entre o campo e a cidade. É isso mesmo, Melissa? Sim, Andressa. É uma honra estar aqui com vocês, esse movimento que começou com a nossa idealizadora Jenny Schenkel e está já pelo Brasil todo com mais de 800 mulheres em grupos. Então, é uma honra falar sobre isso. É muito bacana mesmo, gente. E assim, dentro desse primeiro episódio que a gente conversou sobre as comunidades, a gente falou da importância da gente se juntar em grupos. E ter vocês aqui, em primeiro lugar, eu queria realmente te agradecer porque vocês três são idealizadores e as pontas desses grupos. Então, sem vocês, sem essa coragem de vocês e a competência também de conseguir organizar, gente, porque organizar a casa, organizar a propriedade já é difícil. Imagina aí 50, 100, 800 mulheres. Então, é realmente um desafio muito grande e eu quero muito agradecer de coração a presença de três mulheres do calibre de vocês aqui no Agree Show para Elas. Bom, a nossa conversa de hoje, então, é sobre o papel da mulher na liderança de grupos, entidades, associações e até o governo. A gente sabe que ainda somos poucas dentro dessas lideranças, mas já existe um ilegável avanço nos últimos anos, né? E cada vez mais a gente tem visto mulheres estarem nessas lideranças, estarem nessas lideranças, né? A gente vai conhecer agora, então, um pouco mais tanto dos grupos quanto das mulheres, tanto dos desafios quanto das oportunidades que a mulherada tem dentro do agronegócio, ok? Vou conversar primeiro, então, com Carla Freitas. Carla, hoje você está presidindo o NFA, o Núcleo Feminino do Agronegócio. Conta, por favor, para a gente como é que nasceu essa iniciativa e qual é o perfil das mulheres que fazem parte do grupo que você preside. Então, Andressa, o grupo começou já há 11 anos atrás. Hoje, acho que vai ficar 12, quase 12 anos, né? Nós resolvemos, eu fui uma das idealizadoras e primeira presidente, e o que acontece? A gente tinha uma necessidade muito grande de mulheres que faziam gestão. No caso, eu fui sempre, eu, né, que trabalhava na gestão direta de fazendas. Que a gente pudesse ter um grupo, que a gente pudesse se comunicar, que a gente pudesse estudar juntos, antes que a gente pudesse trocar informações. Porque vocês imaginam, há 11 anos atrás, não existia o quase grupo. Então, era um assunto, assim, difícil. Você não ia ver muito em reuniões que eram só homens. Os homens olhavam aquilo como, imagina, essa mulher falando de boi, de agricultura, sabe? Achava que você não tinha nada, sabe? E, na verdade, você era gestora. Então, esse grupo, o NFA, surgiu da necessidade de ajudar mulheres que necessitavam estar à frente dos seus negócios. Isso, sabe, herdado ou comprado, enfim. E essas mulheres tinham que ter um fórum que a gente pudesse conversar esse dia a dia. Então, nós fomos o primeiro grupo organizado, nós temos um estatuto. Além de a gente trocar informações e também a gente trocar, estudar juntas, nós temos esse grupo que forma liderança. Você vê, nós tivemos a Carmen Pérez, que foi presidente do grupo, hoje faz um trabalho super bacana. Nós temos também a PECA, que também entrou nesse grupo, precisando da ajuda da gente, hoje ela é presidente da Rural Brasileira. Então, o NFA não é um grupo que a gente tem, não faz nada social, nem filantrópico, nada. A gente foca mesmo no trabalho, a gente se reúne uma vez por mês. Esse grupo se reúne na Fiesp. A gente faz ou reuniões internas, onde a gente possa discutir qual é o nosso problema do dia a dia, ou a gente foca em alguns assuntos pertinentes, como agora nós anunciamos um ministro do Meio Ambiente, que acabou não vindo, mas trouxe uma auxiliar dele, que veio falar sobre carbono. Agora o próximo, a reunião nossa vai ser sobre o dia, nós vamos falar sobre o problema trabalhista, como que é, então, em três especialistas. Então, é para isso que serve o NFA. E é uma honra, sabe, a gente poder estar incentivando outras mulheres a se agruparem e tratarem de assuntos tão pessoais e tão importantes nesse meio. E é isso. É tudo isso, né? Porque se soubesse, Carla, o quanto é, eu sei que você sabe, mas o quanto isso é importante e relevante, na minha própria história pessoal, eu estou aqui no agro há cinco anos, quatro a cinco anos, e eu realmente busquei esse auxílio e encontrei mulheres que estavam unidas para fazer a diferença. Então, que bom poder contar com esses grupos. E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas você participa de tantos grupos e é muito engraçado como cada um deles tem um perfil diferente, né? Cada um vai trazer um ensinamento diferente, uma experiência diferente, cada um... é muito engraçado isso. Então, eu faço... sou muito feliz em participar de vários grupos dentro das Mulheres do Agro, porque realmente fazem diferente na gestão da nossa propriedade e na vida. Parabéns, viu? Pelo trabalho da NFAI, por ser o primeiro, né? Por estar aí despontando o pioneiro. E eu queria falar com a Érica Bambarte, nossa presidente do GPB Rosa, que quando falar de pecuária, a gente lembra de Érica. Nossa Senhora! Não é? E, Érica, conta, por favor, para a gente, com relação ao GPB Rosa, como ele surgiu e quem faz parte atualmente do grupo, qual é o perfil, por favor? Bom, o GPB tem uma característica um pouquinho... Ele surgiu de um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp de pecuaristas, que é o GPB Grupo Pecuária Brasil. Então, era um grupo grande de homens e mulheres. Ele está mais ou menos 2006, 7, 8 anos. Aí eu tinha uma curiosidade para conhecer, eu me sentia muito só como pecuarista. Eu me sentia ímpar no meio dos homens, porque a gente não era vista e nunca olhada por ninguém, nem muito menos respeitada. Parece tão pouco tempo para trás, mas era muito diferente. E, quando eu entrei nesse grupo e vi que tinha mais algumas mulheres, eu falei, nossa, espera que eu quero conhecer mais. São aqui da minha região, de Bauru. Aí eu marquei um churrasco aqui na minha casa para poder as pessoas virem. E, nisso, eu formei um grupo à parte, para não ficar combinando detalhes no meio do grupão. E aí acabou acontecendo esse GPB Rosa, que aí foi maravilhoso a gente poder encontrar outras mulheres que também faziam as mesmas coisas que eu. E a gente se sentir amparadas, acolhidas e trocar informações e ter essa liberdade dentro do grupo de perguntar que a gente não tinha no grupo dos homens, porque a gente se sentia muito inferior a eles. Sempre os homens pecuaristas vêm por anos que já sabem, porque vêm, que aprenderam com os pais, com os avós. E a mulher nesse ramo muito nova. E aí foi muito legal, porque, então, essa liberdade de perguntar, e aí, por coisas bobas, e às vezes algumas sabiam mais, outras menos, assim como na NFA, que umas estão mais na frente, outras começando, umas porque doa fazenda, não sabem nada, outras porque já estão a tempo. Mas é muito legal essa troca. Então, foi agregando. E aí, põe fulano, põe minha amiga, põe outra, põe... No fim, a gente está aí hoje em 118 mulheres no grupo. Nem todas falam, nem todas comentam, mas a gente sente uma união, uma força, e uma, assim, e uma vontade de se superar juntas, que isso é muito bacana. Porque a mulher busca mais isso. A mulher é mais aberta para conversar, para buscar informações. E isso aconteceu comigo também, porque eu pertenço à NFA, e eu acho que a NFA foi uma porta para mim fantástica, porque nesse mesmo tempo eu entrei na NFA, e lá acontecia as palestras com pessoas renomadas e tal. E minha cabeça foi abrindo. Então, eu tento, assim, seguir o GPB rosa, dando a oportunidade. Então, sabe, comunicando toda vez que tem um evento importante, ó, nós vamos estar lá, quem mais vai? Vamos se reunir, vamos se encontrar, vamos nos conhecer, porque a partir do momento que você se conhece, tudo fica mais bonito, mais gostoso. E a mulherada tem uma ligação, uma conexão bacana, né? E é isso. Então, o GPB, acho que ele pertence à associação GPB, né? E ele não, o GPB rosa não é uma associação, mas ela tem um braço no GPB, onde ela se apoia, e aí vamos em frente. É, eu acho que os grupos de WhatsApp, eles trazem essa coisa do quente, né? Quanto é que está a rouba aí? Ah, eu vendi hoje. Ah, quanto é que... O que vocês estão achando? Alguém já usou tal capim? E aí a gente vai trocando essas informações, que são coisas muito quentes, né? Ah, o do bezerro, então? Ou quanto está vendendo a rouba ali naquele dia? É, porque do bezerro a gente ainda não tem tanto controle, né? Então, sempre vem. E aí, quem vendeu o bezerro? E aí vai a mulherada do Brasil inteiro colocar lá os valores para que as demais também tenham a baliza ali, né? E eu acho que isso também é muito bacana, além de, claro, trocar experiências e várias outras informações. Mas é muito bacana, Érica. Parabéns aí por estar à frente do grupo do GPB Rosa. Obrigada. Agora eu queria falar com Mel Freitas, que é do grupo AgroLigadas, que trabalha, então, com outro tipo de desafio. Claro, de coragem para as mulheres, mas de conectar, não só de conectar mulheres, mas também de conectar o campo e a cidade, né, Mel? Conta para a gente. É verdade. Esse movimento, ele surgiu, né, com a Geni aqui na região Cuiabá, Campo Verde, Mato Grosso, por causa de uma demanda de muita fake news que a gente estava passando. Ela tem filha na idade escolar, então, sempre ouvindo muitas coisas que não eram o que a gente considera a realidade, né? Que a gente vê no campo que não é a verdade. E aí, por causa disso, então, ela teve essa ideia. Eu vou reunir várias mulheres e a gente vai chamar alguém para dar palestra para nós, para explicar e ensinar como que funciona essas coisas, porque a gente não sabe como funciona, já que a maioria era uma esposa de produtores rurais, mas elas não tinham formação no agro. E sentiram de aprender e entender mais sobre isso para poder conversar melhor com as pessoas. Então, através de um chá, que foi um chá para muitas mulheres, esse grupo foi crescendo, crescendo, e elas foram aprendendo mais. E, então, se tornou um movimento, né, de mulheres do agronegócio, então, que sejam técnicas na área, sejam engenheiras agrônomos, pecuaristas, como eu sou, que sejam esposas de produtores, filhas, todas as mulheres de alguma cadeia do setor produtivo do agronegócio podem participar, se tornarem agroligadas. E aí, com isso, a gente realiza várias ações de comunicação e educação para conectar o campo e a cidade. Então, hoje a gente tem 13 núcleos pelo Brasil, a maior parte deles está em Mato Grosso, e a gente faz ações nas escolas, nos mercados, palestras, dias de campo, que a gente leva os alunos, para que haja essa conexão campo e cidade. A gente tem um programa de rádio também, que vai ao ar toda terça-feira, e fazendo essas conexões, levando a informação do campo para a cidade de maneira empática, e a gente entendeu que, primeiro, a gente tinha que se comunicar dentro do agro para ensinar melhor como ser... Assim que a mulher já tem o dom de conversar bastante, né? Então, o dom da comunicação, de empatia, para os homens fazerem da mesma maneira, né? Entenderem quais são as dores do outro, por que eles pensam assim, e a gente conseguir se conectar com eles e não só brigar. Então, a gente entendeu que é, primeiro, que ter uma conversa dentro do agro, e aí, hoje, a gente já consegue fazer essas pontes, campo e cidade, com essas várias ações por esses 13 núcleos no Brasil. Olha como é diverso, né? Como eu disse, cada um aqui mostrou diversas formas de se ter um grupo e trazer como objetivo e funções e projetos dentro deles de formas diferentes. E o quanto isso agrega, porque a gente está falando de um país continental, né, gente? É. Então, que bom que existem várias lideranças, né? Eu queria trazer agora a pergunta para a Carla. Já que você, Carla, está em muitos fóruns de liderança, como, então, aumentar esse número de mulheres? Quais vocês acham que são os desafios e as oportunidades para novas mulheres? O que você tem visto aí dentro desse meio que você tem atuado tanto? Eu acho o seguinte, né, Andressa? A mulher, ela agora, de uns anos para cá, ela começou realmente a tomar o lugar dela. Antigamente, eram poucas mulheres que iam para as faculdades, que iam estudar o agro, que estavam ligadas. Hoje, mais da metade dos cursos ligados ao agronegócio são mulheres. Então, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, estão encontrando oportunidades de igual para o igual. Porque esse negócio de dizer, não, porque a gente é uma X, não era, eram também mulheres que não tinham, não estavam focadas no agronegócio. Então, elas não apareciam porque elas não achavam que isso seria um lugar para elas. Essa questão da conectividade, de você estar entrando mesmo dentro das fazendas, com tecnologia, que vai precisar de você estar com gente que vai mexer com toda essa conectividade, toda essa coisa, as mulheres vão cada dia mais vendo que elas têm um lugar sim, que esse lugar não tem mais gênero, e não é mais a questão de que ser feminino, masculino, que a mulher é oprimida, nada disso. São escolhas que a gente agora determinou que faz parte da nossa vida, que a gente quer trabalhar com agronegócio e que o mercado está abrindo. Então, eu acredito que cada vez mais a mulher vai ter um lugar dela, porque ela está correndo atrás disso, as empresas estão abrindo para essas mulheres. Eu mesma, na minha fazenda, há poucos dias que eu estive atrás, eu me deparei com uma moça que estava dirigindo um caminhão de carregando, a gente está fazendo lá milho, colheita de milho, ela estava com um caminhão daquele e eu achei que é o máximo, e tudo bem, ela não se vitimiza, porque ela está lá trabalhando, ganhando o dinheiro dela, achou que... Então, eu acho que é o momento e que as mulheres estão vendo esse perfil, as mulheres estão tomando o lugar delas, elas têm que se preparar para isso, tá? Esse negócio que a Melissa falou, dentro do nosso grupo também, além da Érica, que fez esse trabalho de abrir essa questão da pecuária, que era também uma coisa muito machista, né, Érica? A pecuária sempre foi muito tocada por mulheres, porque tem a Cid lá, que foi uma mulher que abriu a questão do lugar da elite, mas nunca foi reconhecida. Tem agora também a minha vice, que é a Letícia, viu, Mel, que ela faz ali de olho no material escolar, que é também uma necessidade de você mostrar para a sociedade o que o campo faz. Então, eu acho assim que a mulher, ela está tomando o lugar dela e a gente não pode se vitimizar, achar que, ai, meu Deus, por favor, não. É o nosso lugar e a gente faz o que quer, quer dirigir uma fazenda, um caminhão, um avião, montar num cavalo, vender boi, isso aí é o lugar que a gente quer escolher e eu acho que está num momento enorme da gente ir para frente. E contem com a MFA, viu, gente? Porque a gente está para inspirar outros grupos. E é isso. Com certeza, com certeza. E, assim, a gente tem, como eu disse, um país continental. Então, a gente tem também que estimular mulheres a serem como vocês são, que é realmente criar essas lideranças em outras regiões do país que, às vezes, não tem ainda essa representatividade. Até hoje, acho que a gente vê mesmo nos grupos ou mesmo no Instagram, onde eu estou bem ativa, ai, o que será que tem aqui na minha região? Eu estou começando agora, você conhece algum grupo que eu incluí? Então, essas pessoas, elas estão, essas mulheres, elas estão buscando, né? Que bacana. E que... O Congresso, né, Melissa? O Congresso de Mulheres que dá o maior sucesso e que engloba a gente do Brasil todo. É, é. E necessário, né? Que bom poder... A gente se vê lá, né? Então, o Congresso é tão importante justamente por isso, né? São essas oportunidades. Claro que a tecnologia trouxe essa nossa possibilidade de estar cada uma aqui num cantinho do país, né? E conseguir trocar esse bate-papo. Mas, que bom que a gente também tem encontros, né? Como é o Congresso e a gente poder se reunir, se encontrar e trocar cada vez mais que o país e a gente se sentir mais íntimas, inclusive, para trocar, né, informações depois, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Érica. Érica, e com relação a pecuária em si, como você tem visto as lideranças femininas? Bom, na pecuária, eu acho assim, as mulheres estão se sobressaindo, porque eu vejo que a mulherada busca mais a tecnologia, ela tem mais, ela busca mais detalhes, ela tem um respeito maior pelo animal, eu acho que a pecuária vai ser as mulheres que vão mudar a pecuária no Brasil. Eu espero que isso aconteça, porque é fundamental para o Brasil a gente fazer essa mudança, tirar aquela coisa grosseira, tirar aquele modo antigo de pecuária, e eu acho que somos nós. Pode levar bastante tempo, vai ser trabalho de formiguinha, mas a mulher está aberta para ver as mudanças, ela está aberta para... Ela se preocupa com o todo na fazenda, igual uma casa que fala que a mulher dá conta de tudo, e a fazenda é um tudo, a fazenda é uma cidade, é um município, você tem que ser prefeita de uma fazenda, porque é muito detalhe, desde a energia elétrica, é a água, é o parafuso, é o trator, é uma cidade, e a mulher tem essa capacidade, então, e a cria, ela é muito detalhe, a cria, a cria precisa desse cuidado todo, desse amor, ela envolve o peão que vai trabalhar com isso, tem que ter um cara sensível, a gente na fazenda se preocupa com a família do peão, com o todo, então, eu acho que vai ser a mulher que vai fazer essa mudança aos poucos, ela tem, eu acho que a mulher tem aptidão para fazer a cria, a cria, e é onde começa a pecuária, é na cria, se a gente não mudar a cria, a gente não muda o final, então, desde a escolha de um touro certo, fazer a sua seleção nas suas vacas, para isso chegar lá no final e chegar no prato do consumidor, uma carne com qualidade, vai ser lá na cria, vai ser nós, e eu acho que estamos nos organizando para isso, não sei, trazendo essas informações, a gente vai mudando, cada um mudando um pouquinho dentro da sua fazenda, eu já vejo... Essa sensibilidade, essa sensibilidade do bem-estar animal, do cuidado com o animal, eu vejo assim que, assim como outros detalhes do campo, onde as coisas às vezes eram mais grosseiras, não é pelo jeito masculino de ser, não é por maldade, é mais porque já tem um negócio embustido, é por falta de aptidão a detalhes, né? A Carla mesmo citou que ela viu uma mulher dirigindo caminhão, né? Eu também fiquei muito feliz em saber que aqui próximo à cidade tem uma usina e eles dão preferência inclusive para as mulheres porque elas fazem um trabalho nas máquinas melhor que os homens por conta de tecnologia e cuidado com o maquinário. então olha que aptidão que nós temos diferente da do homem não melhor nem pior mas diferente que a gente vai trazer agregar, né? E não fazer melhor, né? Acho que a gente não tem que pensar por aí, mas vamos agregar, né? Vamos fazer diferente em alguns momentos, né? Trazendo um olhar novo como a Érica disse e super concordo mas, né? Que bom a gente poder potencializar algo que está intrínseco, né? E eu queria então falar com o Mel fazer uma última pergunta para terminar aqui o nosso agrichou para elas para a Melissa Mel o objetivo das agroligadas é incentivar grupos locais para promover ações de comunicação com a sociedade para conhecer melhor o agronegócio você acredita então que é importante fomentar essa multiplicação de lideranças para fazer esse tipo de trabalho como eu disse então tipo cada um neste país gigante como que a gente fomenta então essas lideranças como o grupo tem tentado abrir essas lideranças em cada um dos lugares do Brasil Dentro das agroligadas a gente promove workshops e algumas alguns eventos específicos para isso como foi o Tour do Pantanal né? E você pode estar aqui vivenciando isso com a gente para que nesses encontros a gente troque informações a gente fale sobre as ações que a gente está fazendo bem como a gente conhecer outras culturas que foi no caso desse Tour do Pantanal a gente conhecer a cultura do Pantanal não só a cultura que planta lá né? No caso o pasto a pecuária mas também a gente conhecer a parte do turismo também como funciona o bioma e a ideia é multiplicar isso para a gente trocar ter essa troca de experiências entre nós as coordenadoras das agroligadas desses núcleos que são as lideranças dentro das agroligadas bem como conhecer o Brasil para a gente levar mais informação e a gente tem os workshops que a gente faz no final do ano voltado para as lideranças das agroligadas onde a gente vai estudar a gente vai aprender se capacitar para cada vez mais fazer essa missão de conectar o campo e a cidade e uma grande maneira é que a gente tem núcleos em vários lugares né? E aí então as mulheres que desejam montar esses núcleos elas vão se conectar conosco e a gente vai ajudar elas a fazer a promover esses encontros entre as mulheres para promover esses eventos de conexão campo e cidade e a gente se capacitando e várias a gente tem vários testemunhas de mulheres falando nossa eu não imaginava que eu era capaz de fazer tanta coisa ou que eu conseguiria liderar assim e aí a gente vai promovendo isso umas com as outras incentivando ensinando tendo trocas de experiência porque o nosso país é muito grande então cada uma tem uma realidade diferente a pecuária como a agricultura também tem demandas diferentes e aí dentro desses espaços nos grupos de WhatsApp e também nesses eventos que a gente faz nessas reuniões que a gente tem internas também a gente vai se aperfeiçoando e ajudando umas às outras para que a gente cresça cada vez mais enquanto liderança enquanto movimento enquanto mulher enquanto pessoa porque não é sobre gênero mas é sobre o trabalho o resultado que a gente produz e a gente vem crescendo cada vez mais dessa maneira eu sou fã assim condicional das agroligadas principalmente depois desse projeto do Pantanal onde eu conheci ainda melhor todos os projetos que eles têm para os locais porque é como se fossem produtinhos de prateleira assim sabe então você tem o seu grupo por exemplo lá em Rondônia e aí você pode você tem opções de projetos que você pode levar e eles já estão prontos já tem um layout pronto já tem onde você precisa ir o que você precisa fazer com quem você precisa falar seja nas escolas ou no mercado então assim já são projetos prontos que eles são executáveis em qualquer cada uma como a Mel disse com o seu papel do seu jeito com a realidade do local mas são produtos de prateleira assim que você só pode levar para outro lugar e aplicar lá e eu acho isso sensacional porque as coisas elas precisam ser simples para elas poderem ser replicadas e vocês fazem isso de uma forma incrível Mel então parabéns pelo trabalho de vocês e eu essa ideia é de perdão Andressa pode falar eu ia falar que é uma ideia de encurtar a curva de aprendizado porque as que estão vindo agora não precisam passar pelo mesmo processo de aprendizado que a gente teve dando a cara a tapa digamos assim a gente já traz algo pronto da mesma maneira que como o nosso país é muito grande cada uma tem uma realidade diferente e elas podem trazer também novas ideias e agregar e fazer novos projetos bem como aquele projeto que foi ideia delas pode ser replicado em todos os outros núcleos porque a nossa ideia enquanto agroligadas é sempre somar sempre agregar potencializar as nossas forças aquilo que a gente tem de melhor em cada uma sua ferramenta e aí todo mundo cresce junto e cresce mais rápido com certeza juntas gente eu queria muito agradecer de verdade parabéns pelos grupos que vocês lideram pelas centenas de mulheres que estão aí para fazer esse nosso agro melhor parabéns pela coragem e pulso firme que eu sei que vocês precisam ter para liderar esses grupos e muito obrigada por terem participado da nova temporada do Agri Show para elas e que vocês precisarem também de mim da Agri Show vocês podem contar Agri Show também tem um projeto voltado para a mulher a gente teve o evento presencial agora nesse segundo semestre fazendo as entrevistas realmente para não deixar nossa peteca cair né para a gente balançar a mulherada e eu quero muito de coração então agradecer a presença de vocês e até o próximo Agri Show para elas obrigada obrigada pela oportunidade muito bom obrigado valeu tchau